E agora que vocês já conhecem o voo desta belezinha aqui, o nosso Corsair, eu quero bater um papo com vocês sobre as características gerais deste modelo. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo é Assim. E se você só conhece o Aeromodelismo é Assim pelo YouTube, eu já vou te dizer que nós temos vários outros conteúdos que não são postados aqui. Então já aproveite para nos seguir tanto no Instagram, Facebook, quanto o nosso site que tem muito artigo técnico, artigo de autoria própria que vai te ensinar muito, o aeromodelismoéassim.com. Se vocês tiverem interesse neste avião aqui no Corsair de 750mm da TopRC Hobby, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então quando você compra através dos nossos links, seja este produto ou qualquer outro produto, você está ajudando diretamente o canal. Então saiba disso, vai comprar algum produto? Use o nosso link que você ajuda muito o canal Aeromodelismo é Assim. E eu vou começar aqui falando primeiramente da caixa, que ela é o primeiro item que nós recebemos. Então vamos deixar o Corsairzinho mais para o lado aqui e vamos bater um papo sobre a caixa. Esta é a caixa que esse avião veio, dá para ver que é uma caixa genérica, porque essa mesma marca aqui tem outros aviões, que eu também vou deixar o link de todos eles aqui na descrição, quais estão disponíveis na Banggood, mas lembrando que o único que eu testei é o Corsair. Ela é uma caixa genérica, chegou amassada aqui em casa, como toda a caixa da China praticamente. Então ela está compactada neste sentido aqui, o que ocasionou sim um pequeno dano no nosso Corsair. Então eu vou mostrar para vocês, como eu mostrei no vídeo de venda, ele chegou amassado aqui e aqui. Pouquinha coisa, mas para quem gosta de ter um avião mais bem cuidado, sem nenhuma marquinha, é complicado comprar um negócio desse da China. Então chegou amassado, porém a caixa em si, internamente, é muito, mas muito boa. Todas as partes do avião vieram embaladas individualmente, então empenagem horizontal, empenagem vertical, fuselagem, asa, todos os tanques, tanto esse tanque, dois tanques ventrais, como todos esses mísseis aqui, cada um veio em uma embalagem. O trem de pouso também, lembrando, né? Claro que vem desmontado. Então isso é muito legal, isso demonstra uma preocupação do fabricante em mandar um avião que está muito bem embalado para não chegar danificado, apesar de que chegou um pouquinho, né? Mas vamos lá também, né? Vir pelo correio não é fácil e atravessar meio mundo para chegar aqui em casa também não é fácil. Mas assim, nenhum dano considerável, são apenas detalhes, que só quem gosta desses detalhes, quem é bem detalhista, consegue perceber. Tamanho dele, como eu disse no início do vídeo, ele tem 750 milímetros, né? Que é equivalente a 75 centímetros de envergadura, ou seja, de uma fonta da asa até a outra. O comprimento é um pouco menor que isso, eu não sei porque eu não olhei na especificação. Ele já vem pronto para voo, tanto com 4 servos, 2 pro aileron, profundor, leme, motor, ESC, só não vem bateria e receptor. Apenas um adendo sobre o ESC, eu recomendo que ao comprar este avião, você troque o ESC, porque eles mandaram um ESC de 12 amperes, eu falei bastante sobre isso neste vídeo aqui de cima, que é o vídeo de voo. E esse ESC deu problema durante o voo, ele começou a cortar o motor, né? Começou a cortar, cortar, e o que me obrigava a pousar? Ele não perdia tanta potência, mas eu era obrigado a pousar, após o pouso eu percebi que era sobreaquecimento. Então eu recomendo um ESC um pouquinho mais forte do que esse de 12 amperes, colocar um ESC de 20 amperes, igual esse que eu deixei aqui na descrição. Fora isso, é só bateria e receptor de 4 ou 5 canais. Você não precisa de um rádio tão complexo para fazer a programação, a programação dele é simples, como qualquer outro avião. Na questão de aparência, eu achei ele um modelo muito bonito, desde a primeira vez que eu vi no site eu gostei, e depois que ele chegou aqui em casa eu gostei mais ainda. Porque ele é um avião que tem todos os detalhes do avião real, é um avião em escala, então tem todos os adesivos, tem as marcações, tem os detalhes desse call flap, né? Que é onde controla a refrigeração do motor, se quer que refrigere mais ou quer que refrigere menos. A hélice, a escala, o spinner é muito parecido com aquele meu P-47, que eu fui campeão brasileiro já de escala com ele. É bem parecido o spinner, a hélice também, toda pintadinha. Tem marca das linhas de painel, então todos os painéis de chapas, né? De chapa de alumínio, que é usada para fazer esse tipo de aeronave, tem as marcações aqui. A única coisa que ele não tem do real é o flap, né? Que seria um flap aqui e depois outro flap aqui. Isso ele não tem. Mas fora isso ele tem tudo. Ele tem tanque aqui embaixo, que na verdade representam, né? Dois dispositivos aqui que representam o tanque do real. Tem essas carenagens na frente da roda, também com adesivo, tem uma numeração marcada. Tem os mísseis, tem o adesivo da parte de baixo. Então assim, ele realmente é um avião bem escalinho. Tem a antena aqui que eu instalei, ela vem fora do avião. Ele abre essa parte aqui para você colocar a bateria, ligar e depois fechar. E fora isso, ele também solta a asa. Então se você pegar uma chave de fenda e desparafusar aqui, a asa sai do avião como qualquer outro avião grande. Então assim, na parte de beleza, esse avião foi muito bem construído, ele é muito bonito e foi por isso que eu quis trazer ele aqui para o canal. Porque ele é um avião escala, um avião relativamente barato e que está ao acesso de todos vocês. Referente à montagem, vocês vão ver no vídeo de montagem que é muito simples montar. Eu levei aproximadamente uma hora e meia a montagem. Isso porque eu fiz tudo com muita calma. Eu acabei usando mais cola epóxi do que a cola que vem nele mesmo. Porque vem uma cola, é uma cola de contato para isopor. Mas pela garantia de não errar, né? Porque a cola de contato de isopor, quando você encosta, ela já era. Ela já grudou. Eu preferi usar epóxi. Então usei uma epóxi 5 minutos que eu tenho aqui em casa e por isso acabou demorando um pouquinho mais. Mas é um avião extremamente simples de montar. Independente de qual for o seu nível de montagem, este avião aqui você consegue o que já não acontece para o voo. O voo, eu recomendo este avião apenas para pilotos intermediários a avançados. Eu falei bem mais sobre isso no vídeo de voo mesmo, mas eu vou repetir aqui os pontos principais da questão de voo. Ele é um avião que para pousar, você precisa esperar ele pousar. Então você vem planando, vai segurando, tem que tocar bem devagar, porque se você tocar com ele muito rápido, ele pode tanto subir quanto ficar louco na pista, sair de um lado para o outro e dar cavalo de pau e bater ponta de asa. E foi um pouco do que aconteceu comigo no primeiro voo. Eu toquei um pouco rápido, ele foi quicando até que pegou as duas pontas de asa no chão e acabou marcando. Eu falei bastante sobre isso no vídeo de venda. Então vocês conseguem ver que este vídeo aqui não é um vídeo isolado. Ele tem outros vídeos que detalham outros pontos bem interessantes deste avião. Mas assim, a questão de rolagem, ele é um pouco lento, ele é instável no eixo do aileron, mas conversando com um amigo meu que tem Corsair desde 20 cilindradas até um gigante de 250 cilindradas que fecha asa. O Corsair real fechava asa aqui, os que eram embarcados em porta-avião. E desse meu amigo fecha também. Então assim, ele tem uma boa experiência em Corsair e ele me diz que todos os Corsairs são assim. Eles são meio instáveis mesmo e o pouso não foi possível acertar até hoje. Você vê, mesmo com o grandão, ele tem um pouso estranho, ele gosta de sair da pista. Então assim, essa é uma característica do avião. Mas eu recomendo apenas para pilotos intermediários ou avançados. Já vou deixar isso bem frisado aqui. Um outro probleminha que eu vejo nele é na hora de você correr na pista. Por ele ser convencional e ter um trem de pouso bem alto, principalmente na bequilha, a rodinha que vai lá atrás do avião, ele acaba sendo um pouco instável na pista. Então você tem que segurar ele muito bem com a mão esquerda para decolar. Então isso não é legal, mas no geral é um bom voador. É um avião que eu teria, mas não levaria todo final de semana para a pista, principalmente em dia de vento. Esse avião é muito melhor voado quando não se tem vento. E eu acabei voando esse avião porque eu precisava gravar esse review em dia de muito vento. Então eu sofri, mas o avião está aí inteiro, com alguns raladinhos, mas está inteiro. E segue sua vida, né? Uma coisa que é muito legal e que eu acabei descobrindo um pouco depois que esse avião chegou aqui em casa, é que este fabricante possui vários outros aviões escalas. Então nós temos aqui, vamos trazer aqui para vocês, o F4U Corsair, este outro avião, vamos te olhar, o Hurricane, é isso mesmo que eu imaginava, eu ia falar esse nome. Hurricane, que é um avião inglês, da época da Segunda Guerra também, provavelmente. P-51, então nós temos dois modelos de P-51, igual do Corsair, que tem dois modelos de pintura, né? E também nós temos um T-34. Esse T-34, que é um avião de treinamento militar, ele já é triciclo, que também é dessa marca. Então eu gostei muito dessa linha e quem sabe eu não trago aí até outros aviões para mostrar para vocês, né? Porque eu gostei desse aviãozinho, apesar dele ser exigir um pouco mais de habilidade para voar, eu gosto de avião desse tipo porque são esses aviões que nos ensinam. Ficar voando avião simples, avião fácil, não vai te fazer um bom piloto. Você tem que pegar avião crítico. Não estou falando daquele avião extremamente crítico, que é um mau voador. E sim um avião que tem umas características um pouco diferentes do que você está acostumado. E é onde eu enquadro um Corsair como este. Este é um avião que voa bem, mas você precisa saber lidar com ele para não se colocar em situações de perigo. E se você se interessou por este avião, eu recomendo que você assista aos outros vídeos dessa série, que serão cinco vídeos no total, além de poder comprar esse avião diretamente do site da Banggood, que é a loja que apoia aqui o nosso canal. Então se você entrar no link que está aqui embaixo e comprar esse produto diretamente com a Banggood, saiba que você está ajudando o nosso canal a crescer. Porque o modelismo é assim.